Tá confiante aí pra ganhar um kitzum da Warrior ou não? Nada. Não, você não tá confiante. Jogar contra um pro player desse aí. É, foda, né? Não dei o nick no chat aí. Why Lucy? Sorry, sorry. Você é Pinzete? Óbvio. É? Tá triste? Tá. Sempre, né? É, complicado. A vida de Pinzete é uma tristeza. As regras são livres aí. Mid, 3 bricks, send farm, regra padrão de Tzum. Pode escolher o que você quiser aí. Que maravilha. Só me avisa aí quando você escolher. Quem quiser participar é só entrar no Discord aqui, esperar na sala, rapaziada. Escolheu? Tá preparado? Tá precisando de algum... Dar um upgrade em algum equipamento aí ou não? Com o mouse, né? Um duplo clique aqui. Hum, hum, hum. Quando eu dar isso é complicado, hein? Fala, rapaziada. Pimpimenta aqui. Eu vim atrapalhar um pouquinho o vídeo de vocês aí pra trazer novidade. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Opera GX, um navegador voltado, feito para nós gamers. Primeiro passo, vai no link aí. Primeiro link na descrição do vídeo. Lembrando aí que também tem pra celular, tem pra computador, que é o foco principal. Mas também tem pra celular, você que quiser baixar. A primeira dica do Pimpão, configurações, beleza? Aí você vai aqui em sincronização, importar marcadores e configurações. Você vai lá no navegador que você utilizava, clica em importar, que já vai vir todas as suas senhas, sites, favoritos. Outra ferramenta muito legal que a gente tem aqui é o GX Player. E basicamente você consegue vincular aí e ouvir as músicas aqui também direto pelo navegador sem precisar ter o aplicativo baixado aqui, por exemplo. Outra parada sensacional do navegador, rapaziada, é o design e a customização. Cara, você pode deixar o navegador do jeitinho que você quer e simples, fácil. Uma configuração fácil aqui no canto superior direito, vocês estão vendo na minha tela. Cara, você pode deixar o tema claro, eu sou fã do tema escuro, você pode deixar ele automático pra ele mudar de acordo com o dia. Você pode deixar o clássico, violeta, pode importar papel de parede aqui. Além disso, rapaziada, a gente tem uma integração muito massa com o Twitch e Discord. Então você também consegue ficar na Twitch, ficar no Discord, tudo pelo seu navegador. E ficou muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês a Twitch. É só clicar a galera que você já segue. Você vem aqui, sei lá, o Juninho tá streamando agora, ó, cliquei. Já vai direto pra live do Juninho. Rapaziada, outra parada muito da hora do GX Opera que eu achei. Que é aqui no canto superior esquerdo, você tem esse símbolo do videogame. Ele basicamente, ele mostra todos os lançamentos que vai ter, a data. Por exemplo, agora dia 25 de agosto vai lançar o Black Geyser. Eu não sei vocês, eu vou aproveitar bastante. E é isso, rapaziada. Obrigado todo mundo aí pela atenção. E se você tiver alguma dúvida, eu vou olhar todos os comentários no YouTube e vou responder. Bora pro vídeo. Dale que dale, aproveitem esse navegador feito para nós, gamers. Veio o TryHard, né? Lançou o mundão. Perdemos, rapaziada. Eu não sei nem o que o mundo faz. Como vai a vida? Tô bem. Tô bem. Você é um cara bem animado, né? Bem falador. Bom, boa sorte aí, viu, irmão? Que o crime não seja cometido. Um dos dois vai cometer o crime. Ah, não vai ser eu não, velho. O cara que vai levar isso aqui, ele tem que ser merecedor, entendeu? Como é que, Arauzinho? Falar pra você que você levou o Mike também dá uma fortalecida, não dá não? É, o Mike ajuda. O Mike, é. Se você é o Mike aí, tá no brulhos. É, o bom que o headset também já tem um microfone, né? Você vai ter dois. Vai dar um upgrade em dobro, né? Tem que ele farpar. Mas vai ter que ganhar, né? É. É quanto de farm? Ó, já vai pro farm já, amigão? Não é possível solar o pintão. Ah, droga. E aí, Arauzinho? Tem alguma coisa a dizer? Ah, solado, né? Dá vaga pro próximo, né? No X1. Isso aí, rapaziada. Não deu pro Arauzinho. Vou puxar o próximo aqui, hein? Salve, cachorro Bel, velho. E aí, cachorro do Alasca? Ah, lembrei, lembrei. X1 usada, valendo um kitzão? Tá precisando de alguma coisa aí, Ronald? Mouse? Pô, cachorro, aqui do que temos não falta nada, graças a Deus. É, isso aí. Um kitzinho aí seria bom. Eu já uso a marca, já. Já dá pra melhorar, já, né? Você tem o que deles? Eu tenho o headset, tenho uns dois mouse deles aqui e o teclado queimado. God, God. Já dá um boost aí no tecladão aí, de repente, né? Pô, ajuda demais, mano. E qual foi o seu elo máximo? O elo máximo eu peguei Platina 1, ano passado, sem PDL. Aí eu fiz MD5 pro diamante uma vez só e parei. Aí tomou banho e voltou agora, né? Não, não. Eu fui jogar Ragnarok, mano. Você é um cara das antigas, né? Você curte jogar uns bagulho. Gosto, gosto. Quando eu faço live, eu faço bem mesclado mesmo, tá ligado? O The Duel, o Ragnarok e vou pra vários jogos aí. Ó. Não tá favorável pra você, hein? Não mesmo. Não deu, hein? Pensa que o querozinho, ele joga todo dia e passa fome também, velho. Não, foi da hora aí. Boa sorte aos próximos três pontos. Valeu, Ronald. Tamo junto, velho. Valeu, rapaziada. O querozinho e o Ronald não quiseram o setup, beleza? Vamos trazer o próximo aí, concorrente aí, pro X-Roy no setup monstro. Lembrando que serão dois ganhadores, bacana. Serão duas pessoas aí que vão ganhar uns prêmios. Vou rodar, rodar, rodar. Roda, roda de kitizinho. Parei. Pava Next, foto de anime. E aí, Pava? E aí, e aí? E aí, sua alegria? Sua alegria, Pabrito. Caraca, velho. Tô de cara que caiu, meu. Eu fiquei até nervoso agora, Padrinho. Eita. Mas é a sua chance de ganhar um kitzão, né, velho? Vamos tentar, vamos tentar. Padrinho, você lançou um Lúcia. Prazer, prazer. Tamo junto, caralho. Caralho, tem um PCzão bala, hein? Carregou rapidão. Tá precisando de algum periférico aí? Não, quer que não, velho. Mas tudo agrega, né? Agrega, né? Pegou o Lúcia e tá tryhard. Eu pegaria pra revender. Ô, louco. E sem ninguém ganhar. Só fecha live quando tiver dois ganhadores. Uma hora eu vou trollar, não é possível. Ô, Padrinho. Deu aquela mamada, hein? Obrigado aí por participar. Valeu, vamos pro próximo aí, rapaziada. Infelizmente, não deu pro Pava. Rapaziada que não quer ganhar, tá perdendo rápido pra dar chance pra rapaziada. Valendo. Cadê, cadê? Diamante 4, hein? Tem experiência. Já lançou a Nami ali de perdemo. O problema não é nem o herói. O problema é aquela runa dele ali que eu acho que eu vou tomar um pau, velho. Você acha que você vai levar o preto? Tá precisando de alguma coisa aí? Dá um upgrade aí em alguma coisa? Qual o fone? O fone, seu fone tá no brolhos. Você viu que o fone aqui é bala, né? Ô, Volker. Mostrar ele aqui pra você na live, ó. De novo aí, rapaziada, ó. O Lomitai tá concorrendo esse fone aqui sensacional aí que o fone dele tá no trolhos. Vai depender só da gameplay dele, hein, rapaziada. Como faz pra participar? Rapaziada, é só entrar no Discord. Serão dois ganhadores. Já tivemos três participantes criminosos. Agora eu tô contra o Lomitai. E já vou pro duelo. Tô com as ideias. Eles vão tá pegados, hein? Já deu aquela recuada. Mano, acho que eu trollei. Ganhei! 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 Cara, não fica se preocupando, não. Eu sou só a top 4 Nami do BR. Essa não foi a conta main. Ah, você tá na Smurf! Qual que é o seu elo máximo? Essa daqui. A minha main tem menos elo que a minha Smurf. Mano. Eu acho que eu desmereci esse campeão aí, velho. Bom, o próximo game aí é Banami, tá? Bom, parabéns aí, Denami e Thay. Você ganhou aí um kitzão aí bolado. Demorou? O Benz vai falar com você aí agora? E aí ele vai pegar seu endereço, CPF, nome, os caralhos e parabéns aí. Tem alguma coisa a dizer aí, velho? Aproveita esse momento aí de vitória aí. Não duvide Denami. Ela dá dano. Não foi dessa vez, mas vai ficar tudo bem. É isso. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Vamos ao próximo aqui, rapaziada. Bom, eu não sei o que o Biridista tá fazendo ali. Ele foi desclassificado por farpar o streamer. Bom, eu não sei o que o Biridista tá fazendo ali.